Com certeza você deve ter visto na internet o rosto desse assassino. E hoje, nesse vídeo, eu vou contar pra vocês a história do assassino Wade Wilson. Ele cometeu um dos maiores assassinatos da Flórida, levando assim duas mulheres inocentemente. Bom, e se você já gosta de vídeo como esse, já deixe o seu like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo. O Wade Wilson nasceu em 1994 na Flórida. O seu pai Steve tinha apenas 15 anos quando ele veio ao mundo. E a identidade da sua mãe biológica permanece desconhecida. Por conta da juventude de Steve, ele e sua mãe decidiram dar a criança para a adoção. E foi daí que ele foi adotado por um casal que se chama Candy e Steve Wilson. E esse casal frequentava a mesma igreja que seus pais biológicos. Aos seus 13 anos, ele começou a ter um comportamento preocupante. Começando até mesmo a usar algumas coisas erradas. Com essa idade, ele começou a ter alguns problemas de cabeça. Dizendo que sua família estava sempre sendo observada. Dizendo até mesmo que tinha espíritos dentro da garagem de sua casa. A polícia foi acionada e eles não encontraram nada. O seu pai decidiu então levar ele pro Baker Act. Um lugar que trata de pessoas com problemas mentais. Mas no dia seguinte, ele foi totalmente liberado. Depois disso, ele foi preso pela polícia por vender coisas ilegais dentro da escola. Aos seus 16 anos, ele acumulava 20 acusações criminais. Incluindo roubo e fraude. Aos seus 25 anos, ele chegava até mesmo a pedir dinheiro pros seus pais biológicos. Mas a sua cabeça estava totalmente perturbada e maluca. E foi aí que ele conheceu uma mulher. Em 2019, com essa mulher, a sua vida poderia mudar completamente. Christine Melton é uma mulher de apenas 35 anos. Ela trabalhava como gerente de um hotel. Mas em 7 de outubro de 2019, ela foi encontrada morta em seu apartamento. A sua vida acabou por conta de Wade Wilson. E o motivo disso é porque antes, ela tinha iniciado um relacionamento com ele. Mas o relacionamento entre eles ainda era tudo novo. Mas o Wade Wilson já demonstrava raiva e fúria. Mesmo recebendo carinho e amor, o Wade Wilson era um homem muito violento. E naquela noite, começou com uma discussão que não terminou com um final feliz. O Wade Wilson, já conhecido pelos seus crimes, amarrou ela numa cadeira e começou a fazer várias maldades. Ela ainda lutou com ele pra tentar fugir. Mas ela foi totalmente capturada por ele. Depois disso, ela foi encontrada totalmente sem vida no seu apartamento. Uma cena horrível que mostrava quem era mesmo o Wade Wilson. Após o crime, ele não demonstrou tristeza nenhuma. Ele só saiu do local como se nada tivesse acontecido. Deixando assim o corpo de Christina em seu apartamento e seguindo com a sua vida. Mas essa história não acaba por aí, porque no meio do caminho, ele acabou se esbarrando com Diana Ruiz. Diana Ruiz é uma mulher de apenas 43 anos. Ela foi a segunda vítima de Wade Wilson. Poucos dias após o assassinato de Christina Melton, Wade Wilson a viu enquanto dirigia um carro roubado. Sem pensar duas vezes, ele acelerou o carro e fez o pior. Isso sem motivos nenhum e sem conhecer ela. Ele atropelou ela violentamente, a jogando no chão. E mesmo com tudo isso, ele não ficou satisfeito e decidiu dar ré assim fazendo a mesma coisa. Depois ele foi embora, assim deixando o corpo dela no local. Os comunicadores ficaram em choque quando viram tudo isso. Eles não acreditaram que apenas uma pessoa teria coragem de fazer tudo aquilo. Mais uma vez, ele saiu da cena do crime sem mostrar nenhum tipo de arrependimento ou tristeza. Mas o que vocês não sabiam é que Wade Wilson já estava conhecido pelas autoridades. Então foi aí que começou a grande caçada por ele. Após a descoberta dos corpos das duas mulheres, a polícia decidiu então fazer uma operação por toda a cidade procurando Wade Wilson. O que ajudou a polícia foi o seu histórico violento e também relatos e testemunhas. Pela cidade toda, ele ficou conhecido como o assassino de duas mulheres. Mas depois de alguns dias, a polícia conseguiu achar Wade Wilson. Ele estava escondido em um hotel de baixo custo. Ele foi preso sem demonstrar nenhum tipo de tristeza ou desespero. O que deixou também os policiais muito intrigados pela sua reação. E durante o interrogatório, ele confessou todos os seus crimes. Dizendo que foi ele realmente que matou aquelas duas mulheres. Ele confessou tudo isso para a polícia, mas não demonstrou nenhum arrependimento. Mas agora chegou no momento tenso da história, porque chegou no seu julgamento e a sua condenação. O julgamento de Wade Wilson foi rápido, mas também foi intenso. A polícia pegou provas, DNA e também olhou nas câmeras de segurança. E foi daí que eles conseguiram descobrir realmente que quem matou aquelas duas mulheres foi Wade Wilson. Depois disso, que a polícia descobriu que foi realmente ele que tinha matado as duas mulheres, ele foi condenado à pena de morte. Mesmo sabendo dessa notícia, ele manteve o seu silêncio e a sua calma. Demonstrando assim mais uma vez nenhum tipo de arrependimento. Isso deixaram os familiares da vítima enfurecidos. Mas depois que foram revelados que ele ia ter uma pena de morte, os familiares se sentiram aliviados. Mas a dor e a raiva de perder um ente querido nunca vai ser esquecida. Agora o Wade Wilson está no corredor da morte, refletindo um pouco sobre os seus atos. Mesmo ele estando preso, tem algumas mulheres que mandam flores e cartas para ele. E lá na Flórida, isso está causando uma enorme guerra. Porque a maioria das mulheres não querem que ele seja preso porque ele é bonito. O que seria um grande absurdo. Porque tipo, ele tirou duas vidas inocentemente. Mas agora chegamos até o final da história. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal. E eu vejo vocês até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí